Fala pessoal, beleza? Primeiramente, calabração especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil, né? Hoje a gente vai tá dando uma passeada com os cachorros, espero que vocês gostem, beleza? Levando a Angel, levando a Miúcha e também a Blanca, confere aí e já deixa o like, tamo junto! Tchau! Música 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 Eu não dormi, não dormi. 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 Vem, 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 vem. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Eu tenho que passear com mais seis ainda. É, viu? É, viu? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. né, então tem que tomar muito cuidado além aí que deu uma passeada aí, infelizmente aí, duas pessoas que eu conversei me relatou em relação que seus cães morreram um, infelizmente adoeceu né, que foi um pastor alemão, meu amigo Marlon, né, pelo visto eu acho que foi, de cara, ficou parecendo que era parvovirose, né, o cachorro também já é idoso, assim, já era bem velho e isso a parvovirose eu acredito que pegue também cachorro adulto, assim mas, foi bem no surto da sinomose então, foi hipotecido de sinomose né, então, alguns sintomas foi de parvovirose, outros de sinomose então, complicado, né, aqui não tem clínica veterinária, aí tem que ficar aguardando pra poder levar pra Montes Claros, né e, passou soro, passou um bocado de coisa pra poder levar, mas infelizmente, não deu tempo né, infelizmente acabou falecendo, é triste, né e a outra ali, infelizmente, jogado veneno pra cachorra dela né, a cachorra parida e, além de ter matado a cachorra matou todos os filhotes então, veja como que aqui é complicado gente, aqui tem que tomar cuidado às vezes até pra poder falar de cachorro ou tocar em assunto de cachorro dos outros tem que tomar muito cuidado tem gente que mora fora, não entende pra ter cachorro que tá na rua tem que tomar muito cuidado se você pegar um cachorro que tem dono menino, é um outro a pessoa pode ficar com raiva, pode vir aqui jogar veneno pros cachorros mil, entendeu pode fazer muita coisa então, falar que isso é a verdade que o trem, às vezes, dá medo e aí, infelizmente, mataram a cachorra dela né, e na rua tem muito cachorro solto então tem que tomar muito cuidado tem que passear com o cachorro da gente senão acaba um grudando no outro tem que tomar muito cuidado mesmo, então foi só ali em cima deu uma rodadinha desci ali embaixo só quando eu cheguei ali embaixo o portão ali da casa da mulher tava aberto e se não for engano eu acho que é lá ou é na casa de baixo tem um pit monster grandão e é tanto que uma época eu até peguei ele porque eu tava na rua solta ali em cima tem vídeo dele aqui no canal peguei ele na esquina trouxe ele pra cá e coloquei no canil e divulguei pra ver se achava o dono aí até que a gente achou e eles vieram aí pegar foi aquela época que desceu um tanjo de menino correndo com o cachorro e tal aquela felicidade doida e aí o cachorro é deles então o cachorro brinca com os meninos e tudo então é normal né o cachorro é grandão pit monster manso pra caramba só que com outros cachorros ele não sabe como que é a situação né então eu tava descendo com a blanca quando eu olhei pro portão o portão é aberto e não voltei na hora porque se o cachorro estivesse lá e ele fosse vir pelo menos cheirar ela cheirar a blanca ou querer brincar com a blanca ou qualquer coisa aí menina aí o problema era certo né eu sozinho pra separar um pit monster e ainda uma bota e ir na rua ali seria doído né tem como tem mas a outra é muito pesada pra gente poder fazer um processo sozinho ainda tem a outra você tira um o outro vai morder aí é complicado então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu terminar de lavar as panelas ali fazer um vídeo que eu tô com fome liguem todos com Deus muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final se você não tá recebendo as notificações entre no canal com mais frequência pra poder ver se tem vídeo novo tá certo e aí na descrição o nosso telegram tem pouca gente lá mas qualquer coisa vai lá fazer uma visita né vai lá segue a gente lá no telegram também e desde já mais uma vez muito obrigado a todos e acredito que talvez no próximo vídeo a gente vai tá levando o barão né pra poder dar uma passeada tá ali ó só de boa barão barão mocinha e larica tá tudo lá no fundo aí tem que levar o tempo pra dar uma passeada você fica chateado falou gente clica no joinha aí tchau 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 tchau